Pokéboola Poképelota 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 é muito bom Poképelota Que honra galera, manda um salve aí na live mano Pô, salve aí pro Bulldozer Opa, é nóis leque Carrega aí filho, que os moleque aqui agora só sabem jogar Pokémon É, não tem, não tem o mim Pokébolita, mim Poképelota Pô, já peguei essa merda, é tão idiota que eu quero pegar o Hulk duas vezes Só pra colocar essa porra aqui não dá né Vou botar aqui só pra... Ai É BR ou é Bulldo, é BR né Brasileirinho de merda Brasileirinho de merda Será que conseguiu fazer? Não velho, também vou tentar É sério que já rodaram aí A gente já tava rodando há 15 minutos Levou 15 minutos pra achar uma sala Ô mano, Odris eu saí direitinho Mas eu tô muito batata, eu errei todos os tiros Ô bagulho do Pokémon GO tá travando tudo aqui Eu tô me sentindo num ato Trava, trava Tá sentindo jogando Pokémon só que no PC com armas Deixa eu ver se é o... Boludito! O Chromecito Fechei o Chromecito Melhorou, melhorou, melhorou demasiado Melhorou Já tem ali com o Smoke hein mano Já levei a Ashe aqui Cruzão, voltei como? Voltei capturando Pokémon Salve um pra mim aí mano Tem mais aí? Creio que sim Tem? Caralho, Bulldozer Ficou legal o bagulho do Pussy? Porra Aí Aí Eu achei, eu achei a mesma merda Não é a mesma merda não Ele só, ele só atualiza mais rápido Mas é horrível de enxergar no mesmo jeito Você não consegue prestar atenção É, ele mostra no tempo real agora né Ele não mostra a última posição que você viu É, mas assim é ruim de prestar atenção no que você tá vendo mano Não tem como te verificar Já apareceu um cara lá longe Ó, ó, ó Tá reto aí com você Serinha? Tá reto aí Serinha com você? Tá Boa coisa Ai tomei Ah, tomei Ah, alguém me ama, me ama Pô, agora pega muito mais de longe Calma, estou de dockito Vai Driss, vai Driss Vai Driss Eles amam, eles amam, ele barlinito, leve Ah mano, da onde velho? Tá onde ô, Serinha? Lá fora Tá na rada, tá na rada Ele me pegou pendurado, viado Ele tava pendurado BOTE Ih, não matei não Só eu que não matei ninguém mano Voltou pro meu Pokémon mesmo Foda-se Ai ai Ai, a live tá show mano Já vi aqui Tá redondo Show Nemu Tá show Nemu Poquebola Mas tá vendo, me poque Ta 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 igualito Me, mee, mee Porque Poque Poque amigo Dris é um gordinho saliente E o Poque fuioralita Pokémon Go lança essa madrugada Segundo parte de vez Se não lançar todo mundo pode ir lá Não, pode não Começa com essas porra não Filha da puta Peguei quase dois mil deslikes Lá na porra do vídeo Por causa dessas merda Sem mãe Galera, se não sair da like Se não tiver cara do Pikachu Se não tiver um Pikachu Com uma arma na mão Igual do Rainbow Six Ficou boladito Tomar no meu cu Se não tiver um Pikachu Vocês viram esse tweet Do Stereo no programa da Fátima Eu não vi não O Stereo apareceu no programa da Fátima Cachorrinho? Não, olha aí Eu não tenho como minimizar não Por causa que se eu der o stab Eu perco a minha gravação aqui É mano, fala o meme aí O cara tá, como é que fala? Elitizando o meme Tá bolhado Vai vir C4 Vai vir C4 Tem um cara ali Não vai não, Patif? Tem um cara ali Então pera não Diz, vai atrás do meu carrinho aqui de choque Vem, vem, vem A gente pega ele Não, o cara tá esperando a gente aparecer Pra jogar C4 na escada Vou pegar ele daqui Vou entupir choque Nesse filha da puta Agora eu quero ver Ai, que susto, mano Meu som tá muito alto Eu tô bolhado, nego Eu tô bolhado Ele meteu o pé daqui já Então vamos Diz, vamos dar meu carrinho com você Vai na fé Carrinho pra esquerda Choquinho Nada do lado Nada em cima Opa, cuidado Caralho, meu jogo tá muito lagado Vou ter que fechar o bagulho do Pokémon Tá em cima Em cima, em cima Gravou demasiado Levou o Luminus também Opa, tem embaixo na escada Tem embaixo na escada Tem embaixo na escada O cara tentando marotar E eu aqui moscando Opa, tá correndo aqui Ah, me pegou pela direita, mano Vários Basta E aí, que coisa que você faz, mano? O doze, da cover Eu vou jogar o drone Subir e pegar a maleta Olha que vagabunda Nego, eu tô bolhado Bolhadão Chama o rato lá Pra falar aqui, galera Vai lá no Twitter Fala assim, ó O Drizzy e o Stereo Tá chamando você pra live O doze, ele tá ali Mirando na maleta, velho Bolhado Tá pra ir por cima, mano? Ele tá aqui no corredor aqui, ó Exatamente onde eu tô mirando Exatamente onde eu tô mirando Exatamente onde eu tô mirando aqui, ó Você tem granada? Lá em cima Já tá aqui as duas, mano Exatamente onde eu tô atingindo Vou lá em cima Tem bumbum granada? Oitaca, oitaca, oitaca Batatei, cruzão Batatei, ele tá lá em cima Ai, que merda Se eu tivesse entrado e me escondido Eu teria pego essa porra Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Deixa o like show aí, rapaziada Vambora Ah, mano, tempo tem Tenta dar um corre e vê se... Puta Que merda, mano Quanto tempo tem Pra ganhar esse round O cara é ruim Tá lá fora com os baldes Vai entrar por cima Puxa a arma secundária Ele vai jogar O carinho pela paz Ele tá ali, ó Mirando aí no meu corpo, ó Vai, pode deixar Pode deixar, eu fico no drone Deixa aí, deixa aí Sério, faz qualquer coisa Só não chama o rato Vai, vai Só descer e pegar Tá limpo O desativador foi recuperado Boa Agora desce Agora Enga, leg, and more Enga, leg, and more Vitor, Vitor Fala que o Drisco parece uma pokebola Alguém sabe que agora vai sair O Pokémon GO Vamos partir duas horas da manhã Duas horas da manhã Inclusive Se não sair do azar da manhã Ó Ó Ó o dedinho Ó o dedinho Ó Aqui ó Pra baixo assim Ó Valeu, valeu Não sei porque o Mongo Vocês podem ir lá no canal do Drisco E dar deslike no último vídeo dele Que faz dois meses já mesmo Então Eu vim pra barulho, hein, mano Mentira, faz um dia Dois E não vai jogar bom pra mim Você que tá falando aí, mano Não, peraí Abrir o servidor brasileiro hoje É bem provável que saia hoje Aliás, não as duas da manhã Esse meu palpite É o português Oito horas da manhã Tá ciça Meu palpite é oito da matinha Toma, mano Meu rei vai no europeu Joguei pouco na arrancada aqui Porque tem muito hack Segurança aí, mano Segurança em first place Agora não tá me lagando, não O bagulho do Pokémon pesa pra caralho 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 Não ia querer jogar um Pokémon e um Rainbow 5 ao mesmo tempo, filho? Você, você é monogame Vai ter que ser um monogame Ah, tu quer streamar e fazer os três Não dá Não, mas tava dando Só que na hora que atira O Rainbow vai pra 80 frames Eu não tô acostumado, não Não peguei o colete Fuck Foda-se Vai, todo mundo no mudinho, hein Vai, no rush da boquinha miúda Vai Todo mundo no mudinho Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combater Você entrou no... Não bate... Ah, eles banaram aqui sim, hein Mas foi um só, mano Ai Aqui no... Ah, já fudeu Já vou sair daqui Pescou, Drizor? Não consegui, mano Oh, o Firefighter trabalhando, porra Aqui não vai banir o quê? Aqui, 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 aqui Vai entrar aqui as duas de mim Na porta direita aqui, ó Ai Já pegou o rapelzinho, Brasileirinho de mieda Mata-lo, 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 Brasileirinho de mieda Mata-lo Vai morrer, Patife Tá só com a cabecinha lá, Patife Bebeu primeiro Caralho, Patife Caralho, Patife Ué O Drizman do Akal Jogou lá, lá Joguei a pokebola, cusão Peraí, 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 galera Peraí, peraí Tô escutando Jogou lá, lá, poca pelotica No inimiguito Tem aqui, tem aqui Quanto tempo tem Tá na minha esquerda aqui Pra dar um tirinho no estéreo Falei Calma aí Calma aí que eu vou resolver essa treta Ele é meio gay Mas é na sua, meu Me pegou Boa, estéreinho Tá funcionando mesmo esse pulso aí, ô filha da puta Ah, eu tô desquecendo, mano Eu não tô de pulso não, mano Eu tava de coisa ali Ele tava de coisa, porra Tava de bandido, mano Merda, mano Que merda, mano O Zled tava aí, hein, Patife O Zled tá vivo ainda Carrinho meio vindo Ah, mas também a gente fica jogando Overwatch Depois de jogar isso aqui É isso que dá mesmo Então para de jogar Overwatch Eu tô querendo jogar o Hulk Foca no jogo que você é pro player Duas horas da manhã É o horário que o Patife Não tem nada, mano Duas horas é horário Assentuado em igreja Agora é defendido por Satan E o CP do bicho é 666 Aí, tá vendo? Tá vendo? Isso aí é do Demônio Derruba o fácil Derruba o fácil Derruba o fácil mesmo O pastor obriga os irmãos a jogar Joga o meu Pidiote pra cima desse filho da puta E não obriga os filhos a jogar Eu tô olhando pra baixo aqui Toda hora procurando o porra do Pokémon aqui, mano Agora é nazinha, que show, mano Eu tô toda hora jogando o celularzinho aqui Pra jogar Pokémon GO No dronezinho Eu puxei o celular, né? Acabei de puxar aqui também Fala pra São José aí, Fernandão É nóis Deixa os caras vir Eu abaixei o mic já, queridos É que eu abri o CS Hoje só pôr, ele tá voltando Usando o microfone Denuebo Denuebo Opa, carrinho aqui na minha esquerda, Drize Vamos lá no Vale Sul Pra pegar Pokémon Lógico que vamos Bombeado A galera de São José já vamos combinando onde a gente vai pegar os estádios, hein? Time vermelho Time azul, porra Time azul Vem vermelho, mas não é time vermelho Ô, Drize escolheu time azul, não creio nisso Time azul, porra Ah, Ludgero, que time azul? Ah, time azul Thatcher Time azul, Articuno fodeu Outro e saiu do cão pegando o cão Ah, Articuno, mano, Articuno é muito melhor Ah, eu tava dando pré-first aqui Um outro a Pokéball, velho Outra, Pokéball Ah, 0-2, primeira partidinha tá triste Quem foi de Taubatete e Mirrosa, falo mesmo É a terra do Nofax Nofax já deve ter, eu ia falar isso agora Nofax tá chorando Tá bom, tá bom, microfone Melhorou bastante Não tem nem Como esse filho, eu preciso saber que eu tava aqui É, escudinho, escudinho na cabeça ali, filha da puta Como ele saber que eu tava aqui, mano? Só mais 15 segundos Segura que ele tem que ruxar Segura que ele tem que ruxar Boa, cuzão Boa, cuzão Beautiful Porra Eu não sei nada como você escreve aqui, ó Me dá um beijo na sua boca Me dá um beijo na sua boca Eu fui entrar na escrever e apertei Y, T Beautiful, beautiful, beautiful Eu fui elogiar ele aqui também Porra, mandou muito Eu fui pegar no piru dele aqui Nossa Que piruzinho Deixa eu luzir a ele ali, ó Deixa eu mudar minha câmera Eu tô de Akog nessa porra aqui Eu não tô sabendo jogar de Akog, não, cuzão Forza é amanhã, rapaziada Amanhã tem Forza Porque amanhã tem Forza, amanhã tem Pokémon We gotta cut them all I know Pegá-los eu pegarei Vai ser grande o Drizmão Vai sair amanhã, tá confirmado? Brasil, filho Essa madrugada Já abriu o servidor, já Galera, e se não sair Se não sair, os caras vão no canal do Pedro Mind me fico com o Pedro E vão dar dislike no vídeo É, se não sair vão no canal do Pedro E vão dar dislike no vídeo dele Que ele falou aí que vai sair Que beleza E porque é culpa do país dele de merda Que fudeu o servidor Porque o Canadá que fudeu o servidor de todo mundo Já era pra ter lançado O Po... Po terrorista Po que terrorista Po que terrorista Po que terrorista Fique alerta Se o Drone localizou... Puto, eu dei a tacar nesse spot aqui, né? Qual é o... Qual é o Pokémon que tem o auto-destruir aí? O Drone localizou uma bomba É o... É o... Electrode Uff... Electrode? É o Bin Laden-mon É o Bin Laden-do-brego É o Alarro-mon Alarro-mon Alarro-a-quimón Cinco segundos Ah, o Voltorb também tem, né? É o Voltorb É o Voltorb Eu falei o que? Electrode, né? É o Electrode que é a evolução do Voltorb Você falou piroca? Vai, vamos lá, uma C4 aí, sério Você quis dizer... Pirruca? Eu vou morrer por você, sério Caralho, Drizzy Nossa, tá bacão Sentiu? Sentiu? Olha, ele tá pulando aqui Ele tá pulando fazendo break, show Outside, outside, outside Ah, saiu lá na cabine Vai com calma, vai com calma Be careful Quebrou a portinha aqui embaixo Fui eu, fui eu, fui eu Embaixo tá clear Ah, então... E a câmera lá? A gente não destruiu a câmera Ai, caralho Ai, caralho Ah, mano, é Valkyria Eu não consigo Na frente, de frente? É, Valkyria é de frente de 12, mano Deu no dinheiro pra abrir aqui, mano No bocãozinho Lud, tá aqui no TS esperando pra entrar na próxima O maluco perguntou de você, Lud É nóis, mano Voltou, Arby, a galera tá pronto Tá, porra, o Drizzi tá usando um cara que tem tipo um... Um para-brisa na porra da arma Aí, aí tá foda, hein, mano Tá deitado aqui esse demônio Tomei no cu Tô trocando tiro com os caras aqui Você vem aqui e pega os caras de prevenida Parada ridícula esse para-brisa, mano Nunca tinha visto isso É o famoso anti-headshot, Pedro A hora que eu fui, o cara saiu, mano Esse psaco é chato pra caralho também Vai tomar no cu Ó, ó, o cara com um pé de coelho, mano Tem um ali, Pati, vou marcar ele, ó Atrás do... Correu pra esquerda Correu pra esquerda do colchão Entrou nessa linha pequena aí do lado Tá nessa linha pequena ali agora Só tem ele? Tá esquerda, é Vou estar indo pra trás do colchão de novo Tá na portinha dessa linha esquerda Ô, filho de uma puta Ele tá naquela portinha ainda Agora tá lá, aí Principal, principal Tá na principal de novo Voltou pra aquela pequenininha Tá na pequenininha Foi pra trás do colchão agora Foi pra trás do colchão Puta que pariu O cara me pegou pelas costas, velho Ó, o cara deu a volta, mano Enrolei demais Caralho, mano Perdemos? Não, 2x2 Não, 2x2 Agora é pra ganhar, hein Puta, pior que é pra atacar Agora eu vou de pulso em relação... Ter foda-se aqui Deixa que eu vou de termite Comer meu cu, ninguém quer, né, velho Puta, que parada Eu quero, eu quero Escolhe eu Eu vou até de shot, mano Não, é o termite que tem shot Perdei no quarto Puta, não creio, mano Bora, galera Eu devia ter insistido na porra do... Ah, não Não é a defender Oh, meu Deus É no meio do avião de novo Nossa, eu odeio esse ponto, mano Que merda Eu tenho a tática Me segue que a tática esminha Deixa aí, Pati Pra ver se alguém vai marotar aí Provavelmente o Doc vai ele Tá indo aí toda hora Dez segundos Salve e Matheus Passan... Passanante Ô, vamos entrar por cima do avião, mano Acho que é uma boa Vamos, tô subindo Eduardo Nossa, querido O gato aí também Entrar por onde? Por cima? Vamos por cima, vamos por cima Lá por trás, mano Vamos por cima lá por trás É, por trás, vamos, vamos, vamos Corre, 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 moleque Ô, Drizzy, me espera Drizzy, me... Puxa a pistola, puxa a pistola Me espera Eu vou puxar a faca Pera aí Já um dos anos Ah, onde que os caras tão saindo, mano? Pensei lá em cima na cabine Porra, matamos aí A boa O Luminous matou Caralho Porra, buceta Eita porra Não tem nenhum espertinho por aqui Drizzy, eu vou na frente agachadinho Ou você vai por cima Vamos por cima? Não, eu vou por cima Então vai, então, sobe aí Sobe aí, sobe aí Sobe aí Não, o Luminous, ganha também, mulher Tem o Luminous, ganha também, mulher Tem o Luminous, ganha também Agachadinho, agachadinho Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí Agachadinho, agachadinho, agachadinho Pera aí, eu vou dronar, vou dronar Na outra tinha um dock deitado aqui Tá atrás do seu carrinho Eu nunca ver porra nenhuma Aqui vai, mete o pé Eu quero descer nesse andar aqui, ó Vê se dá pra descer aqui, ó Hum, tá vindo aqui, hein Tá vindo aqui, acho que é a Val que tá aí Preparando o drone Eu já vou meter o foda-se aqui, ó Eita, cuzão Tá clear, pode descer, pode descer Vou ver se tá aí na sala da frente Nobody, nobody Nobody wanna see Tá tudo clear, tá tudo clear Vamos por cima mesmo, Pati Eu vou estourar o sapão aqui, ó Não, já tô aqui do lado Já vou começar a botar pressão Vai indo por cima aí, vai indo por cima Estoura o sapão Sapão borrachudo, oi? Sapo borrachudo Boa, Deus, pode saporrar e vamos deixar os caras nervosos É da puta Caralho Sabia que vem C4 Ali não tem ninguém Filha da puta, só pode saber que eu tô com essa porra aqui Não é possível, mano O cara mandou uma C4 sem me ver Vai tomar no meu cu Vaca, piranha Aqui é nóis, aqui é a melhor data de cadê-lo Tudo tem choque, mano Puta, agora não tem mais visão de nada, Pati Eita porra Tô dentro, tô dentro, calmou, Drizzy Tem aqui, tem aqui, tem aqui Filha da puta Olha, olha, parede, parede, parede Ganhamos, ganhamos, porra Nossa, porra Boa, time Pô, teve que ganhar uma atacando, né, mano Nossa, linda Pior que se ela tava com 3, mano Nossa, matei 2, mano Vitória sofrida, cuzão Matei 2, manos Matei 2, manos E aí, manos? Pô, tem que voltar sofrendo Ainda nós aí numa ranked, mano Não, que ranked Ranked ainda não, tio Tá maluco, mano Hacked Porra, aí, ó Bostou o desse lá e tem o outro, fui Tá maluco, mano